Tarde de sábado, Pontes e Lacerda, polícia militar, juntamente com o serviço de inteligência da polícia militar, conseguiram recuperar esta bicicleta, bicicleta que foi roubada hoje pela manhã, quando um adolescente de apenas 13 anos de idade saiu de casa para estudar e deixou a bicicleta em um supermercado, um local reservado para as bicicletas, e um indivíduo, um homem, passou, achou essa bicicleta aqui de uma criança, 13 anos de idade, achou ela bonita e fez o quê? Se passou por dono, pegou essa bicicleta e aí levou, levou para casa, levou para onde ele queria, o pai do garoto, um amigo, conhecido, Haroldo, ligou para a polícia militar, a polícia militar já começou as diligências e conseguiu encontrar, por causa do serviço de inteligência, trabalhando ali, procurando informações de quem seria, a última vez que tinha visto uma bicicleta desse tipo aqui, conseguiu encontrar um homem, 1,70m de altura, Moreno está fazendo agora o depoimento, o boletim de ocorrências, polícia militar, serviço de inteligência, consegue recuperar em menos de 12 horas, menos de 12 horas, essa bicicleta roubada na manhã deste sábado. Vamos conversar agora com o homem que se passou por dono e pegou essa bicicleta. Tem mais, quando a polícia militar, juntamente com o serviço de inteligência, abordaram, tinham dois pares de chinelo que também podem ter sido roubados em um supermercado. Um supermercado favorito, como é seu nome? Miller. Como? Miller. O Miller, vamos começar, o que foi que você roubou primeiro, chinelos ou a bicicleta? Bom, foi o seguinte, eu estava andando e eu simplesmente encontrei a bicicleta no beco, qual lugar que for me encontrar, e o demais não sei falar, o chinelo realmente eu furtei, realmente eu furtei o chinelo, e é só isso que eu tenho para declarar. Dentro do supermercado? Sim, senhor. E como foi essa ação? Lá tem câmera, tem gente vendo, você entrou, como foi? É entrar e sair, como qualquer outro faz, antes você sai dentro do mercado. Mas é fácil assim, chegar e levar o que tiver que levar, pegar e botar dentro da bolsa? Mas rapaz, aí eu não sei de nada. Você já tem passagem pela polícia? Não sei, dá uma olhada aí. Estão olhando ali agora? Acho que tem sim. Pelo quê? Alguns processos aí, que estão em andamento. Estão em andamento, alguns processos, né? Foi encontrado aqui também um cachimbo, você é usuário também? Sou. Então você ia fazer o quê? Você pegou a bicicleta, pegou os dois pares de chinelo, você ia vender? A bicicleta eu ia utilizar, o chinelo eu ia vender. A bicicleta ia utilizar para quê? Para mim andar, ué. Para fazer uns corres também, não? Para mim se locomover. Você trabalha, o que é que você faz? Bom, eu trabalhava antes de entrar nessa, voltar para essa vida. Antes de voltar, quanto tempo você está nessa vida aí, usando e fazendo furtos, roubando? Bom, esse tipo de coisa eu não faço há muito tempo, só quando eu desano a droga. Eu sou trabalhador, tenho uma profissão. Você é o quê? Sou soldador. Soldador. Quando você vai roubar, vai furtar, você utiliza arma branca, arma de fogo, você chega na cara de pau, pega a mochila e leva tudo? Ah, não é bem assim, não. Polícia Militar, prendendo mais um homem aqui, ele roubou uma bicicleta, furtou calçados, também já tem passagem. Serviço de inteligência da Polícia Militar, trabalhando nas ruas. As imagens são de Alda e Cruz, em cima dos fatos. Aliás. Aliás.